A casa do brasileiro, na casa do brasileiro está todo mundo junto e misturado, tem churrasco no quintal, cantoria no chuveiro e tem sempre um cafezinho acabando de sair. A nossa casa é o nosso lar, precisa estar protegida. É, para tudo que é importante, faça um seguro primeiro. Faça o seguro do brasileiro. Banco do Brasil Seguros.